Hello hello amores... Esqueci Hello hello meus amores E sai, querendo Porque eu quero me ver Por licença, você também sai E você, anti-transpirante Também é outro intruso Esse daqui também é outro intruso Pronto, agora eu consigo me ver Enfim, eu tô aqui gente Pra dar um super aviso Porque assim, a minha amiga Stephanie M.Lima Fez um sorteio no canal dela E eu falei, por que eu não fiz Também, por que Eu fiquei, nossa, velho Que burra, por que eu não fiz Por que Aí eu fui Logo e pensei Vou fazer Ninguém vai me impedir, não, vou fazer Então Eu sei Já, algumas pessoas que assistem Meu canal, que são inscritas No meu canal, então StephanieM.Lima Deixe seu número Do WhatsApp, por que eu perdi o papelzinho Perdi o seu número, deixa aqui nos comentários É, Melissa Albuquerque Deixa o seu at, seu número Do celular aqui embaixo, por que eu também Perdi o seu papelzinho, acabou a cadeira Deixa o seu at Seu número do celular aqui embaixo nos comentários Gabi Lima Eu sei que você assiste meu canal, tá bom Linda Pretendo muito um dia te conhecer Beijão Deixa seu número aqui no WhatsApp Você menina que me encontrou Na Renner Não sei se você é minha fã Já falei, não sei se você é minha fã Enfim Eu, eu sei que Tô brincando Eu sei que você é minha fã Deixa seu número nos comentários E aí a pessoa chega em mim e fala Ana Clara, eu sei que você tem meu Eu tenho seu número, então Nem pedi pra você, tá bom É, a pessoa chega em mim Mas pra que você quer o nosso número? Por que? Porque aí eu vou escrever o nome de vocês É, nos papelzinho Vou colocar dentro Desse saquinho Que eu ganhei um presente Tá autografado por mim Ó Aqui, ó Tá autografado Tá bom? Vou colocar tipo Ah, aqui tem vários papelzinhos Vários papelzinhos Aí beleza Eu sorteei Saiu um choquito Aí eu vou lá E vou olhar o número daquela pessoa Lembrando que o número daquela pessoa Vai tá embaixo do nome Então eu vou ligar pra essa pessoa E vou falar com ela Conversar com ela Então é Não vai Você não vai ganhar nada assim de Ah Mas você vai ganhar uma ligação minha Ou Então se você é tipo Muito, muito, muito Faleu Se você receber minha ligação O que vai acontecer, hein? Ó, gente Achatou Se você me assustou Você vai ter o meu número do WhatsApp E no seu celular Por quê? Porque eu vou sortear três pessoas Beleza Aí eu sorteei Aí saiu, por exemplo Aí saiu o Desodorante antitranspirante Vou lá Vou ligar pra aquela pessoa Saiu o choquito Em segundo lugar Vou ligar pra ele E Saiu a piranha Vou ligar pra ela Então Você Você Foi sorteado Que eu te liguei Seu número vai ficar Meu número vai ficar salvo Lá no seu histórico De registros E você vai ter meu número Eee Aí vamos ser Vamos ser amigos Né? Um beijão Foi esse o aviso E tchau Ó gente Isso aqui tem toalha É Eu vou apontar assim Porque pra onde realmente Tá apontado Aí no celular Vai ficar parecendo Que eu tô apontando Pra janela Mas Não Se eu apontar pra lá Eu vou tá apontando Pra parede Vou tá apontando Pra parede Só que no vídeo Vai tá aparecendo Eu vou tá Passando aqui Ó Vamos Isso daqui Eu vou tá aparecendo 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 Eu vou tá aparecendo